River Você falou que não ia deixar o nosso amor O dia acaba, mas é com a dor Eu levo a dor Para os sonhos que desfez Foi com amor Que um dia me entreguei E você não deu valor Eu lembro Não vou mentir Passei muitos momentos com você Mas hoje Eu vou seguir Agora tá de pra se arrepender Eu lembro Não vou mentir Passei muitos momentos com você Mas hoje Eu vou seguir Agora tá de pra se arrepender Não é fim de um dia Ainda encontro alguém Pra ser feliz Pra dar o meu amor Que você não quis Eu lembro Não vou mentir Passei muitos momentos com você Mas hoje Eu vou seguir Agora tá de pra se arrepender Eu lembro Não vou mentir Não vou mentir Não vou mentir Não vou mentir Tchau, tchau.